Não, mas assim, minha mãe é tão absurda. Eu gosto de quando é assim. Eu vou contar, e quando ela conhecer, se fizer isso com vocês, vocês façam de conta que ela fez só com vocês, tá? A minha mãe, eu levei ela no Projac, aí ela conheceu o ator e falou, meu Deus, que emoção tá conhecendo você. E olha, eu assisto o que você faz, e quando a Globo coloca você no ar, eu entendo o que eles colocam, porque isso é audiência na certa. E o ator encheu o olho d'água, e ela tocou a mão dele, deu um beijo na mão dele, e ele saiu e falou, cara, sua mãe tem uma energia de orixada, eu tô não sei o quê. Aí passou, daqui a pouco ela encontrou outra pessoa. Gente, ela fez o mesmo texto. O mesmo texto! Para! Maravilhosa!